21 de julho de 1996 é uma data muito importante na história do São José Esporte Clube. Foi um domingo e o São José atuou diante da Internacional em Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho, o Limeirão. Empatou o jogo em 0x0 e garantiu seu acesso para a Série A1 do futebol paulista de 1997. Era o quadrangular final, penúltima rodada. Neste mesmo dia, a portuguesa Santista, em Santos, ganhou do Ituano por 1x0. Mesmo faltando uma rodada, como subiam três times, Santista, São José e Inter de Limeira garantiram o acesso. O jogo, que foi apitado pelo Oscar Roberto de Godói, teve mais de 15 mil torcedores presentes no Limeirão. O São José do técnico Gilson Nunes tinha alguns garotos da base, como o Charles, o Joãozinho, o Fabião e também o Marcos Vinícius e o Silva. Enquanto que a Inter de Limeira, treinada pelo lendário técnico Pepe, tinha o Alberto Valentim, que virou técnico, era o lateral direito naquela ocasião. O Piá, que depois jogou pelo São José. E o Edu Marangon, que foi ídolo na portuguesa de Desportes. Confira aí a ficha do jogo. E aí